Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em 2017, as contas do governo apresentaram um déficit primário de aproximadamente 124 bilhões de reais. O resultado é a diferença entre as despesas do governo federal e as receitas, somando aí os impostos e tributos. O valor de 124 bilhões ficou dentro da meta estabelecida pelo governo, que era de um déficit fiscal de até 159 bilhões de reais. A administração pública apertou o cinto no ano passado. A atitude levou a uma economia dos chamados gastos discricionários. São aqueles que podem ser cortados como diárias de servidores. O governo também revisou incentivos econômicos e passou um pente fino em programas, a partir da revisão de cadastros. O resultado, 30 bilhões de reais a menos em despesas. As receitas também ficaram acima da expectativa, em mais de 4 bilhões e meio de reais. Em parte, pela recuperação da economia, com aumento na arrecadação de impostos, além do parcelamento de débitos de grandes devedores, privatizações e ganhos com a exploração do petróleo. Todo este esforço levou o governo a cumprir com folga a meta fiscal do ano passado, que era um déficit de 159 bilhões de reais. Fechou 2017 com saldo negativo nas contas públicas, despesas maiores do que receitas de pouco mais do que 124 bilhões de reais. Este valor equivale a 1,9% do PIB, o produto interno bruto, que é tudo o que a economia brasileira produziu durante o ano passado. Há um governo disposto, engajado, em cumprir as metas. Nós temos uma preocupação em cumprir com as metas e da forma mais transparente possível. Aqui nós não fazemos nenhum ajuste contábil visando o cumprimento de meta. A contabilidade está dada. Inclusive, nós temos feito muitas correções para tornar a contabilidade cada vez mais aperfeiçoada ao próximo do ideal. O ajuste do FIES é um exemplo. O mais importante é nós termos essa clareza, essa transparência no monitoramento da programação, da execução orçamentária. E é esse o nosso esforço. Cabe ao Tesouro cumprir as metas, fazer a programação dentro das regras legais e dentro de regras de integridade no que se refere à contabilização dos dados. Mesmo com o resultado, os gastos obrigatórios do orçamento, como a Previdência Social, continuam pressionando as contas públicas. Só com trabalhadores da iniciativa privada causaram um rombo de R$ 185 bilhões no ano passado. Pressão à parte, o governo não estourou o teto, com um aumento de gasto de 3,1%, abaixo do limite que era de 7,2%. A regra de ouro também foi cumprida, ou seja, o governo não contraiu dívidas para pagar despesas, como o salário de servidores, o que é proibido pela Constituição. Nós estamos numa transição para uma consolidação fiscal, onde nós teremos que chegar a um resultado tal que ele estabilize a evolução da dívida pública, para que o Brasil possa continuar colhendo os benefícios disso. Um ambiente macroeconômico estável, com inflação baixa, com crescimento, geração de empregos. Apesar de ainda registrar déficit, as contas do governo em 2017 tiveram um resultado melhor do que em 2016, quando o saldo negativo atingiu um recorde de R$ 161 bilhões, 270 milhões. Uma oportunidade para ter uma carreira estável e servir o país é o que oferece o concurso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que está com as inscrições abertas. A ABIN é o Serviço de Inteligência Civil do Brasil e tem como função principal investigar ameaças reais e potenciais ao país e também identificar oportunidades de interesse da sociedade e do Estado brasileiro. Talita parou de trabalhar para se dedicar totalmente ao sonho de trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ela estuda pelo menos nove horas por dia e já está se preparando para a segunda etapa de testes de aptidão física. Eu só paro para poder me preparar para a prova física, né? Então é também o momento que eu me preparo para a prova física, mas também é o momento de relaxamento, que é a academia, corrida e a natação. O concurso público da ABIN oferece 300 vagas em três carreiras. Para o cargo de Oficial de Inteligência, é necessário ter curso superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 16.620,46. Já para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência, é necessário diploma de ensino superior nas seguintes áreas. A administração, contabilidade, economia, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, com ênfase em suporte à rede de dados e desenvolvimento de software, arquivologia e biblioteconomia. O salário inicial é de R$ 15.312,74. Também tem vaga para quem tem o ensino médio. O cargo Agente de Inteligência oferece salário inicial de R$ 6.302,23. O concurso público é a forma hoje de entrada legal para as atividades públicas no país. Isso representa para nós uma nova capacidade de empreender em cima dos resultados que nós desenvolvemos. Adquirimos uma condição um pouco mais robusta de fazer frente aos desafios que nós hoje temos nesse início do século XXI. Nós temos a capacidade de renovar dentro de um presente, com vistas ao futuro, pensando numa gestão estratégica da atividade de inteligência a longo prazo. A Agência Brasileira de Inteligência é responsável por fornecer ao Presidente da República e aos Ministros de Estado informações e análises estratégicas necessárias para o processo de decisão. A agência deve assegurar que o governo federal tem acesso a conhecimentos relativos à segurança nacional. E para fazer parte desse time, é preciso ir além do que um concurso comum exigiria. É um concurso diferente, porque a ABIN, na verdade, ela gostaria de fazer igual faz Estados Unidos, faz a Inglaterra, de selecionar no mercado quem tem o perfil para trabalhar na Agência de Inteligência. Como ela não pode fazer isso, obedecendo a lei e a Constituição de 88, que tem que fazer concurso público, o que ela faz? Ela vai selecionar, via concurso, aquelas pessoas que realmente conseguem completar o perfil da ABIN. É de um profissional que tenha a compreensão de um todo, que ele tenha a compreensão de terrorismo, compreensão de bioterrorismo, compreensão do que acontece nas fronteiras do país, qual é a atividade de inteligência. Tirar aquela ideia que a ABIN lá atrás tinha de ser um órgão de espião, que era órgão de governo, para saber que hoje a ABIN é um órgão para dar suporte ao governo das suas informações. Para quem ficou interessado nessa oportunidade de trabalho na ABIN, todas as informações e o edital completo podem ser encontrados no site do CESP. Anote aí www.cesp.unb.br. Mas atenção, o prazo para as inscrições termina no próximo dia 31. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste domingo 165 embalagens de maconha que seriam entregues na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O carregamento da droga foi descoberto em um carro na BR-116 após uma denúncia anônima à Polícia Rodoviária. Tanto os transportadores da droga quanto quem a encomendou acabaram presos. Também foram apreendidas armas de fogo e munições. A apreensão faz parte da Operação Égide, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, para reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e produtos contrabandeados pela fronteira brasileira. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.